O forró pra ser foda é que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar O forró pra ser foda é que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar Poeira levantando respeito desmantelo Eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando pro negócio é bom Chama O forró pra ser foda é que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar O forró pra ser foda é que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar O eiro, 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 o povo gosta é do piseiro O eiro, eiro, o povo gosta é do piseiro Poeira levantando respeito desmantelo O eiro, 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 o povo gosta é do piseiro O eiro, 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 o povo gosta é do piseiro O eiro, 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 o povo gosta é do piseiro Poeira levantando respeito desmantelo O eiro, 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 eiro O forró pra ser foda é que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar O forro da setor não tem que ser do interior A boca nós chamando e a poeira levantou As finas tudo doida, fica querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra lascar Poeira, o eiro, o eiro, o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Poeira, o eiro, o eiro, o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, respeito desmantelo Poeira, o eiro, o eiro, o povo gosta é do piseiro Poeira levantando, que o negócio é bom A metaleira pesa até Chama Chama nas trevas, que o negócio é bom O rolo e o eiro, a metaleira, chum Eita paredão de ferro de Cacima 2, segura botão Oito ficou com todo mundo Enquanto eu fui de pegada Se que tava apaixonada Eu iria lembrar Se for pra ficar eu vou Mas pra namorar não rola Posso conhecer tua mãe Mas ela não vai ser Vai se apaixonar pra lá Eu quero, eu tô sentando Vai se apaixonar pra lá Eu quero, eu tô sentando Senta, 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 senta Novinha que eu tô mandando Senta, 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 senta Novinha que eu tô mandando Vai se apaixonar pra lá Eu quero, eu tô sentando, vai se apaixonar pra nós Eu quero, eu tô sentando, senta, 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 senta Não venha que eu tô mandando, senta, senta, senta Rocha aí, Leão! Eita, Zé, um do céu, tá cabaré, doida, água de fora Sinta pressões da metaleira, chum! E olha, vai na pegada do borrão Ruta ficou com todo mundo e quando eu fui te pegar Desci que tava apaixonada, queria namorar Se for praticar eu vou, mas pra namorar não rola Posso conhecer tua mãe, mas ela não vai ser pessoal Vai se apaixonar pra lá, eu quero, eu tô sentando Vai se apaixonar pra lá, eu quero, eu tô sentando Senta, 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 senta pra mim aqui eu tô mandando Senta, 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 senta novinha que eu tô mandando Vai se apaixonar pra lá, eu quero, eu tô sentando Vai se apaixonar pra lá, eu quero, eu tô sentando Senta, 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 senta pra mim é que eu tô matando Senta, 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 fora DJ Marione na percursa, Jolo Rocão Ueta, guitarra de Deiras Pecla Galera, chum, bora metadeira, pesadão Outra ficou com todo mundo e quando eu fui te pegar Eu disse que tava apaixonada, eu iria namorar Se for pra ficar eu vou, mas pra namorar Não rola, posso conhecer tua mãe, mas dela não vai ser meu solo Essa paixona pra lá, eu quero, tô sentando Essa paixona pra lá, eu quero, tô sentando Senta, 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 senta na vinha que eu tô matando Senta, 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 senta na vinha que eu tô gostando Essa paixona pra lá, eu quero, tô sentando Essa paixona pra lá, eu quero, tô sentando Senta, 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 senta na vinha que eu tô matando Senta, 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 senta Porró brilhante e pesadão Eita, porrozinho Chama Bíblio, olha No velas teclas Pedaleira, pesadão Eita, joia, os companheiros do mestrado, um e dois, de cara uma Ó, o brilhante É na pé, cara do borró Chama E brulha Fascinado numa gata que apareceu no meu pai Ai que coisa linda, aí eu me acabo Mas eu sou casado e a mulher nem sonha Eu sento na calçada só pra ver Dessa dona, o disco de seu nome é Raiane Essa menina, mas pra mim é vai, vai acabar com minha vida Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 vai sobrar só pro meu lado Feita mulher valente vai ficar tudo embaçado Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 vai sobrar só pro Joels Bora, Joels do paletão E doelos tecla Evita a guitarra e ali onde é o percurso Eita, pesadão no rocal Jô no rocal Chama Forró brilhante Entre catinga pra toda a região E de Cláudio E de Cláudio Vou vacinado com a gata que apareceu no meu pai Ai, que coisa linda Ai, eu me acabo Mas eu sou casado e a mulher nem sonha Eu sento na calçada só pra ver Dessa dona Eu descobri seu nome é Raiane Essa menina, mas pra mim é vai Vai, vai acabar com minha vida Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 vai sobrar só pro meu lado Eita, mulher valente, vai ficar tudo embaçado Vai, 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 vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, 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 vai sobrar só pro meu lado Negócio é bom Bora, Joels do paletão Aqui o negócio aqui é bruto, Joels Isso aqui é forró brilhante A metaleira, show É na pegada do forró Chá Outra se mata uma gata que apareceu no meu pai Ai, que coisa linda Ai, eu me acabo Mas eu sou casado e a mulher nem sonha Eu sento na calçada só pra ver Dessa dona Eu descobri seu nome é Raiane Essa menina, mas pra mim é vai Vai, vai acabar com minha vida Vai, vai, vai Vai causar separação Vai, vai, e vai ter muita confusão Vai, vai, vai Vai sobrar só pro meu lado Eita, mulher valente Vai ficar tudo embaçado Vai, vai, vai Vai causar separação Vai, vai E vai ter muita confusão Vai, vai, vai Vai sobrar só pro meu lado Eita, mulher valente Vai ficar tudo embaçado Rapaz, isso aqui é uma detalheira pesada Muito obrigado Muito obrigado por tudo Correio, tamo junto Corroba em mente Pés até Eita, mulher valente Eita, mulher valente Que fazer amor E então声 Vai, vai E muita Vai Ficando e revolando No galope Do papai Eauto Eita, mulher valente Vai, vai Ficando e revolando No galope Do papai E muita E muita E muita Eita, mulher valente Vai jingando e revolando A vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca O vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não imposta, a gente chama macanhoto Churrava, não imposta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Tá aqui no meu cavalo e vamos limpar a reira Doi, moitão, logo que vai, doi, moitão, logo que vai Vai ficando e revolando o lugar louco Doi, moitão, logo que vai, doi, moitão, logo que vai Vai ficando e revolando o lugar louco Doi, moitão, logo que vai, doi, moitão, logo que vai Vai ficando e revolando o negócio é bom Corró, brilhante, agora é pra ver, é pesadão Chama Vem pra ninguém não, pesado Rua vaquejada começou e o paredão tocando As meninas tudo olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca O vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar O touro é grande, não imposta, a gente chama macanhoto Churrava, não imposta, adivinha quem ganhou? O novinha me escuta, sai logo desse emprestado Tá aqui no meu cavalo e vamos limpar a reira E moitão logo que vai, e moitão logo que vai Joga na um, joga na um, joga na um Ó, brilhante, a máquina do sucesso tá aqui Grande gatilho pra toda a região Chama, metaleira, pesada Eita, negócio bom Eu mandei mensagem no grupo, dou uma interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Quem de semana é no sítio, já sabe que é desmantel Só vinha virando o link e o paredão toca presilho Mandei mensagem no grupo, dou uma interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Quem de semana é no sítio, já sabe que é desmantel Só vinha virando o link e o paredão toca presilho Joga água na hora Joga água, joga água no chão Avisa que chegou com o rótulo brilhante e pesa a mão Joga água, que é grande o desmantel Avisa que chegou aqui o chefe do presilho Joga água, joga água no chão Avisa que chegou com o rótulo brilhante e pesa a mão Joga água, que é grande o desmantel Avisa que chegou o paredão da corte só Junto aqui com a metaleira pesada Vou mandar mensagem no grupo, dou uma interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Quem de semana é no sítio, já sabe que é desmantel Só vinha virando o link e o paredão toca presilho Não tem mensagem no grupo, dou uma interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Quem de semana é no sítio, já sabe que é desmantel Só vinha virando o link e o paredão toca presilho Joga água, joga água Joga água no chão Avisa que chegou com o rótulo brilhante e pesa a mão Joga água, que é grande o desmantel Avisa que chegou aqui o chefe do vizinho Joga água, joga água no chão Avisa que chegou com o rótulo brilhante e pesa a mão Joga água, que é grande o desmantel O negócio é bochão Eu mandei mensagem no grupo, dou uma interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Quem de semana é no sítio, já sabe que é desmantel Só vinha virando o link e o paredão toca presilho Eu mandei mensagem no grupo, dou uma interrogação Quem aqui vai beber hoje, por favor, levante a mão Quem de semana é no sítio, já sabe que é desmantel Só vinha virando o link e o paredão toca presilho Joga água Joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, que é grande o desmantel Avisa que chegou aqui o chefe do piseiro Joga água, joga água no chão Capoeira tá subindo na frente do paredão Joga água, que é grande o desmantel A vida que chegou o paredão na cozinha DJ das teclas A vida que chegou o paredão na cozinha Joga água, que é grande o desmantel Investe em mim, acorde tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E tanto apanhar seu coração perdido Não ama mais ninguém Mas amulece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, acorde tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, acorde tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Sei que você não ama mais ninguém E nem quer amar a todo jeito que tá Meu coração tá machucado demais Não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim, acorde tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, acorde tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz E tanto apanhar seu coração perdido Não ama mais ninguém Mas amulece esse peito, meu bem E dá uma chance pra mim Investe em mim, acorde tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, acorde tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Um abraço pra você, meu parceiro Mourivan Da Metaleira Pesadão Forrolhete Do Ebro Catinga pra toda a região Chama! Um abraço pra você, meu velho Um abraço pra você, meu velho Desde o logo FN, essa daqui é pra você Vamos junto Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que eu fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar E eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar E era rei O amor da sua vida mais perdeu E era rei E te amava todo dia Mas nunca percebeu E era rei O amor da sua vida mais perdeu E era rei E te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Correndo de saudade, não me liga Correndo de saudade, não me liga Usar de malandragem pra eu te ligar Sabe que eu fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Eu vou dar um sumiço Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu Eu vou dar um sumiço 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 Eita, porrozão Chama a metaleira Show É, tá pegando no borrão Em nome de Adriana Edmai Família Galera do Beira Rio de Entre Catinga Maior ponto turístico de toda a região Está na Entre Catinga, meu véi Vai churrascaria Beira Rio, terra do pobre Chama Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? E ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? E ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom De que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom De que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? E ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? E ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom De que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom De que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? E ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando E eu perguntei o quê? E ela me respondeu Eu quero dançar porra beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom De que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando E fui a noite toda assim Ela grudada em mim Porra pra ser bom De que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar porra beijando Porra mesmo ouvir o peijão Essa aqui é a palavra brilhante Fazendo o maior balançado pra região Um abraço pra meu parceiro DJ Claudio Mix A galera que divulga Porra brilhante Um abraço pra você Meu rei Tamo junto Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Do pé da senha Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Hoje o resto Cuido eu Menina linda Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Hoje o resto Cuido eu É graça DJ Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Do pé da senha Pra gente morar Eu vou pedir sua mãe Vou pedir seu pai Pra gente casar Menina linda Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuido eu Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuido eu Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho Eu posso te dar Eu não tenho vergonha De ser vaqueiro Prometo pra você Que nada vai faltar Eu tenho um ranchinho Amor E o resto Cuido eu Menina linda Por favor Casar Mas eu Não vai faltar Amor E o resto Cuido eu Vou pôr a metadeira Pesadão Conró brilhante Um abraço Um abraço pra Plambulina Um abraço pra você Minha querida Tamo junto É Amor A dor do céu Estranho Na cantica Luna Nola Do interior Mas fui morar Na cidade Pra curar Melhor Mas encontrei Amor Uma norena Dos cabelos Grandinhos Com a estrutura Dessa Acabou com o nome Do jeito Ela me olhou Começamos Se encontrar E aí Nasceu Amor E o maduro Se apaixonou Pela menina Da cidade Filha do doutor Você que não Se conta o nosso Amor Não se preocupe Não se preocupe E nega Desiste Não vou Como é que é? É Ela mora Ela mora todo Sustentão Na cantica Colou na mão Lá do interior Mas fui morar Pela menina Pela menina Da cidade Filha do doutor Eu sei que vão Se conta o nosso Amor Não se preocupe E nega Desiste Não vou Bora Procurar melhor, mas encontrei o amor Com a morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessa acabou com o homem O jeito que ela me olhou Começando a se encontrar em seu amor E um adulto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desiste, não vou Eu sou um adulto, se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, que o negócio aqui é bom Ó, brilhante Oito cativa pra toda a região, véi Exatamente Vem pro olho Pesado